Olá amigos telespectadores do programa Giro Cidade, nessa semana estamos conversando com o doutor Confúcio Moura, morador do município de Henriquemes, ex-governador nosso aqui da nossa região e pré-candidato a senador da República. Doutor Confúcio, quero que o senhor mande um abraço especial ao nosso amigo Felisberto, que foi secretário de obras do senhor. Exatamente, Felisberto é um grande amigo, me ajudou muito quando fui prefeito, fez obras fantásticas. Aquele bairro Coqueral, que fica entre o 8, é Coqueral mesmo? É Coqueral. Entre o 8 e o setor 11, aquele... Colonial. 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 Ele que asfaltou aqui tudinho pra mim. Com dinheiro da casa. E ali, ele... e é um asfalto bom. Aquele asfalto ali, você pode olhar lá, é um asfalto nota 10. Ele fez muita coisa, aquela praça, nós não tínhamos dinheiro. Naquela época não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Falei, Felisberto, vamos fazer uma praça lá no setor 9, aquele buracão do 9, aquele buracão fedido. Feio lá, fedido, cheio de lixo. Aí ele foi lá e fez aquela pista de caminhada, foi ele que fez. 1.200 metros. Fizemos aquilo, fizemos aterro, plantamos árvores, mas foi inventando. Depois o Márcio adiantou e o Lourival terminou. Mas nós que começamos, foi Felisberto que fez aquilo pra gente ali, né? Que já deu aquela pista pra caminhada, que é a maior de ele, que é 1.200 metros. Eu vou lá sempre fazer caminhada, eu acho bom, porque ela é uma pista difícil. Tem a parte... ela é assim, tem plano, tem descida, subida. Tem uma subidona lá atrás. Ela não é pra qualquer um, ela é pequena. Só pra quem pratica exercício mesmo. Ela é ótima aquela pista. Com duas caminhadas naquela pista, dos novos vizinhos, três ali já é um exercício do dia. Sim. É, fazia. Então o Felisberto foi um grande cara e eu tenho por ele admiração profunda. Aqui em Ariquemes tem centenas e centenas, né? Ariquemes, o senhor trabalhou e teve muita gente boa, né? Muita gente boa. A gente só consegue trabalhar tendo gente boa ajudando a gente. Que confia em você. Que vê que você faz as coisas pensando no futuro, pensando na população. Logo a turma entra de boca. Entra pra valer. Então a gente teve esses guerreiros. Guerreiros fantásticos. No governo do estado tivemos guerreiros impressionantes. Que a gente deixou todos muito amigos, emocionados com a saída. Então é coisa assim de se admirar. Então a gente nem sabe que a gente é líder. Mas só sabe se a gente é líder pelo resultado que se faz. Isso é muito importante. Mari Braganhol, um grande abraço pra ela. A Salissa tem uma aquisição de... Mari é amiga do agrotor familiar. Ela é ligada aos assentamentos, ligada aos programas de alimentação de pessoas pobres, aos idosos, ela compra do produto da agricultura familiar para a merenda escolar no estado inteiro. Nós implantamos aqui na Iquemes, nós levamos pro estado. Então ela cuida de todo esse programa. Crédito fundiário, que é a compra de terra pelos pequenos. Tem 20 anos parcelado com juros baixíssimos. Nós estamos oferecendo já em fazenda, desapropriando, pagando. Então esse é um algo moderno que a Mari domina muito bem. A Mari é excelente, técnica. E contribuiu pro governo. Muito, muito, muito. Agora ela foi a secretária da agricultura, agora ela se afastou porque ela deve disputar uma vaga nas eleições. Pela primeira vez ela aceitou disputar uma vaga e ela vai entrar aí no mundo afora lutando junto. Doutor Confúcio, luta política, guerra política, pra gente encerrar essa série de entrevistas aqui. O senhor volta pro domicílio, começa da base, como o senhor tá falando, a estratégia, aqui em Ariquemes de novo. Vamos relembrar a campanha de 2016. Nós estávamos trabalhando com o Lorival Ribeiro. O senhor disse que não ia entrar na campanha em Ariquemes, que ia deixar a comadre e o compadre de boa disputar com o Tiago. Faltando 10 programas eleitorais, o senhor entrou e eu falei assim, como que eu vou fazer com o doutor Confúcio? Levou a campanha do Tiago. Como é que fica agora uma associação comercial industrial de Ariquemes que compartilhou com o senhor os momentos difíceis no primeiro mandato pra governo, no segundo mandato, a associação dos pecuaristas. Agora você tem que começar tudinho de novo. E aí? Todos são amigos. É um jogo de bola. É um jogo de bola. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada campanha. É uma campanha. Então, naquela campanha, eu tenho... Mas o senhor falou que não ia entrar na campanha. Particularmente, uma amizade enorme com a minha comadre, Chile Gilberto. Pessoas admiráveis, construtoras da cidade de Ariquemes. Empreendedores. Empreendedores, queridíssimos. Mas eu tenho aquela mania de ficar ligado aos partidos, ao partido, ser fiel aos companheiros. É. Aí eu até tinha falado com ela preliminarmente, da minha dificuldade de entrar. Se eu pudesse ficar de fora. Mas chegou um momento que aí o partido pediu a minha participação, né? Que eu tava fazendo corpo mole. O Thiago tava muito bem, o Thiago é muito querido, muito popular. Nós apenas demonstramos apoio a ele, né? E esse apoio foi materializado. Mas e foi? Como foi? Nós temos ajudado tanto o Lourival, no mandato do Lourival. O Lourival tá aí, vivo. Ele foi uma pessoa muito prestigiada por mim. O senhor trabalhou de igual pra igual. E ele respeita muito, senhor. O Lourival é gente boa. Eu não falei nenhuma vírgula contra ele, contra ninguém, né? Apenas falei do nosso candidato naquele momento e pedi o voto pra ele. O Lourival foi um grande prefeito, maravilhoso prefeito. O meu, o Márcio Raposo, meu Deus, aquilo ali foi um, foi... No dia que aquele homem saiu da prefeitura, ele me sucedeu por dois anos, foi aplaudir de pé. Foi. Aplaudir de pé pelo povo. Um homem acima da média, um homem que... Se alguém falar no mundo que o Márcio tirou uma moeda da prefeitura, é mentira. É um homem seríssimo. É o que o povo brasileiro precisa do Márcio Raposo. Sim. A Comar de Chile também, se viesse a ser prefeito. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem dificuldade. O menino Lourival foi um prefeito sério, muito trabalhador. Não é? Sim. Muito correto. O Tiago, ele... Normalmente é normal que a pessoa no primeiro ano tenha dificuldades e essa falta de dinheiro, a chuva demais. Isso não tem prefeito bom no primeiro ano, ainda mais no mês de fevereiro, março e janeiro, que chove demais. Tudo conspira contra. Logo, logo ele retoma, pega a velocidade e as coisas vão andar normalmente. Aí ele quer uma cidade boa para trabalhar, é uma cidade mais fácil, ela é plana, né? Ela é fácil de ser pavimentada e hoje ela tem quase 100% de asfalto. Não tem ninguém nesse estado aí. Rolim de Moura falta 200 km de asfalto. Viparana falta 200 km de asfalto. Quantos governadores Rolim de Moura teve? Vilhena falta mais de 200 km de asfalto. Não tem. Guajarana nem se fala. E Ariquem não. É a única cidade grande do estado que tem 100% de asfalto. Isso graças a esse trabalho unido. Começou lá comigo, com o Amorim, que fez a parte que ele podia. E depois nós aceleramos mais, né? Aceleramos mais e era outro momento e eu aprendi. Nada contra o governador da época, que eu era de um partido contrário, não me prestigiou. Mas, mesmo assim, nós criamos aí com a nossa turma. Nós aprendemos a fazer asfalto barato. Com os filhos e bertam da vida. Foi até bom. Nós aprendemos a fazer asfalto. O Barão está aí fora, ele me ajudou muito, o Filhos e Bertam. Todos eles. Todos eles. Nós aprendemos. Quem me ensinou a fazer asfalto barato foi Isaac Benesbi. Isaac, ele tinha sido prefeito de Guajarana, Mirim, fez aquela rodovia que ligou Guajarana BR. Ele fez. No peito e na raça. Pegou tantos processos que ele foi condenado. Ele foi condenado por fazer o bem. Ele nunca desviou nada. Morreu pobre. Pobre, pobre. E aí ele, por ter feito aquela estrada, aquela rodovia maravilhosa, pegou processos fantásticos de estar fazendo coisa que não era da competência dele. Mas ele fez. Ele é engenheiro e fez barato a obra. E está até lá hoje, lá dentro, né? E ele estava rodado, o Isaac, tinha sido deputado, prefeito. Aí, confuso, me leva para quem? Eu vou fazer asfalto barato para você. E ele ensinou nós o que foi asfalto. Ele veio para cá e ensinou a gente a fazer asfalto barato. Asfalto para a administração. Eu não levei para o governo do estado. Nós fazemos quase tudo barato. Fizemos tanto no estado, pela minha aprendizagem na prefeitura, com o Isaac. Isaac foi um grande professor de pavimentação. Foi impressionante. Ele já falecido. E é uma pessoa que a gente não pode esquecer dele jamais. Cenário nacional. O que aconteceu? Foi decidido mesmo. Infelizmente, nós vamos ter um ex-presidente que vai chegar naquela situação. A Lava Jato, a tendência dela agora é crescer, se solidificar. E o STF mostrou que realmente o Poder Judiciário precisa mudar de patamar, né, doutor? Exato. A Lava Jato, ela veio na mesma linha do programa Mãos Limpas na Itália. Era o seguinte. Todo o trabalho do Judiciário, do juiz Sérgio Moro, dos desembargadores da 4ª Região Federal de Porto Alegre, todos os juízes de direito do Brasil, todo o trabalho... Não existe reforma do Estado para o Judiciário. Não existe. Isso, se não for aproveitada essa onda de austeridade, o Congresso Nacional fazer as leis para ajustar o país nos modelos propostos pela vergonha que está passando a classe política e que o Congresso, às vezes, é insensível para fazer, tudo volta ao normal. Como voltou a Itália? A Itália teve um presidente que a população menos queria, que ainda manda até hoje lá, embora ele não esteja no poder, que ele está inelegível, que é o Berlusconi. Então, se você não fizer o dever de casa, a reforma política, a reforma tributária, a reforma das leis, bem ajustadinha no Congresso Nacional, os juízes não fazem leis. Os juízes podem cumprir leis. Então, se não mudar, na Constituição, não mudar nas leis ordinárias ou complementares, nada vai surtir efeito. Para explicar bem para a sociedade, para fazer com que surta, tenha leis eficazes. Exatamente. Para dar de frente com a corrupção. Exatamente. Precisa que o Congresso trabalhe. O Congresso tem que realmente fazer todo esse movimento de proteção, de austeridade nas eleições, acabar com... A primeira coisa é as autarquias públicas, Caixa Econômica, Petrobras, Eletrobras, todas elas, as agências reguladoras do governo, nenhuma pode receber indicação política para os seus cargos de direção. Porque é cobrado fatura deles, eles ficam devendo obediência a deputados, assinadores e deixam de trabalhar a lisura do órgão público, da autarquia, como a Petrobras. Eu, por exemplo, me falo, eu tenho orgulho de ter a Petrobras. Eu não tenho orgulho de ter a Petrobras, como o governo brasileiro deve ter sócio majoritário. Eu tenho o menor orgulho. Eu até achava que ela podia ser privatizada. Não faria nenhuma diferença. O combustível é caro. Para que eu quero uma Petrobras suja? Para que eu quero uma Petrobras imoral? Que não cresceu pesada. Não tem competitividade no planeta. Não tem competitividade no planeta nenhum. É feia. Ela é rica, grande. É uma das maiores do mundo. Mas depois desse fracasso de má conduta, corrupção, ela hoje é desmoralizada no mundo. Feia. Negócios exclusos foram feitos ali. E não era dinheirinho de 10 mil reais, não. De troquinho, não. Era bilhões, milhões de reais. É o sistema das empresas, grandes empresas, é o circuito da corrupção, não é? É a ética da malandragem, prosperando, permeando o poder público. Não é? Então, isso tudo, se o Congresso Nacional não pegar isso como lição e aproveitar tudo isso, colocar na Constituição o trabalho do juiz Sérgio Moro, o trabalho de todo o Supremo, todas as instâncias federais, será em vão. Para a gente finalizar, doutor Confúcio, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador ariquemense, Rio Crespo, Quinto Bec, Cacaulândia, Monte Negro, Alto Paraíso, o pessoal que está assistindo a gente nas linhas. Qual a mensagem que o senhor deixa para o povo ariquemense? Eu deixo uma mensagem de agradecimento, de profundo agradecimento a toda a nossa região, que me prestigiou muito, confiou em mim e me concedeu, a partir daqui, essa possibilidade de ser governador do Estado. É um cargo muito grande, muito importante, uma autoridade máxima do Estado, que decide os destinos de muita gente, o destino das empresas, o destino do dinheiro. É um poder imenso que tem um governador. Então, saiu daqui de vocês, saiu daqui dessas brincadeiras nossas de experimentando campanhas, terminou chegando ao governo do Estado, que para mim me coroa muito esse respeito e saí do governo bem avaliado. Bem avaliado no Brasil, respeitado no país todo, em São Paulo, onde você pensar, aí eu fui, vou, e sempre gozando de grande prestígio. A revista Exame, que abriu as portas para a gente, a revista Veja, os muitos sites importantes, boas divulgações a nível mundial. Boas divulgações a nível nacional e mundial. Então, fomos muito felizes nesse tempo de governo. Eu agradeço a LQM, tenho orgulho da região, vamos trabalhar mais ainda e vamos conter ainda uma mancha negra que tem a região que é a violência. Essa violência tem que baixar a níveis razoáveis, isso graças ao trabalho competente da Polícia Militar, Polícia Civil, da Polícia Federal, de todas as instâncias da Polícia Civil. Então, muito competentes. Então, essa é a minha satisfação. E agora, para frente, eu vou visitar meus prefeitos, vereadores, os líderes locais, os amigos de sempre e para uma nova jornada. Lá na frente, nós vamos nos encontrar todos e se Deus quiser, vai dar certo. É importante deixar relatado aqui, doutor Confúcio, na TV, para todos os ariquemenses que, para conter a violência, lá atrás, no primeiro ano de mandato, junto com a Mauri Guedes, o senhor foi para Brasília com um projeto de um documentário que nós fizemos na época, projeto Burareiro. Foi. Resolveu a situação do setor 10, mudou a face, o conceito daqueles jovens, eu tenho hoje, vários colaboradores que moram lá. E agora, o senhor começou um projeto da escola militar no setor 9 que muda toda aquela região noroeste de Ariquemes ali, daquela região sul de Ariquemes, vai mudar a 9, 10, já está mudando. Então, é uma plantação, é algo que o senhor está fazendo para mudar também esses índices de violência. Exatamente. É a prevenção, aplicada no jovem, uma doutrina boa de respeito, isso é muito importante. Nós deixamos aí um projeto escrito para ser desenvolvido, chamado Rondônia Mais Segura. Esse projeto não existe no Brasil um projeto como esse, não tem grandes gastos, com a participação de todo mundo, a gente pode reverter tranquilamente, diminuir com tecnologia e participação do Ministério Público, juizados, as igrejas, um papel fantástico das igrejas, das escolas, e investir na educação. Com isso, a gente vai melhorando, reduzindo progressivamente, os índices de violência no nosso estado. Esse é um estado, esse ano, esse mês, agora de abril, já vai sair o ranking da violência no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que Rondônia deve ter subido, assim, no aspecto de estatística, uns seis pontos. Para melhor. Para melhor? Para melhor. Para melhor. Você vai ver o resultado e é motivo de orgulho, né? Então, eu espero que o Daniel aperfeiçoe o modelo e a gente consiga, nesse governo ainda, que é nosso, a gente apresentar Rondônia como melhor cara. Ok. Conversamos com o doutor Confúcio, pré-candidato a Senado da República por Ariquemes, pelo estado de Rondônia. Suas considerações finais, doutor Confúcio? Só agradecimento pela oportunidade e desejar a todos muito sucesso, prosperidade para as pessoas. É um ano político, nós temos que procurar dentro do possível escolher as pessoas que você já conhece para votar. Um grande abraço a todos. Este foi o nosso Giro Entrevista de hoje.